Este grave acidente aconteceu durante a noite deste domingo na BR-373 em Coronel Vivida. Infelizmente, um homem de 29 anos acabou morrendo em decorrência deste acidente. Ele foi identificado como sendo Evandro Sérgio Schwartz. A vítima conduziu uma motocicleta Honda Bis quando bateu contra um caminhão. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados para prestar atendimento e constatar um óbito. O condutor do caminhão não teve ferimentos. O local foi isolado para o trabalho de perícia e, em seguida, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Pato Branco. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local da ocorrência.